Que a dona Maristela pode ter um nome sujo? Primeiro que eu acho que devia acabar com esse negócio de Serasa, de... Jamais devia ter isso num país onde as pessoas não têm dinheiro pra comer. Pelo menos durante o período da pandemia, tinha que acabar com esse negócio de nome sujo. Você acha que essa cidadã brasileira, para a imagem dela, daquela cara dela, que é uma coisa impressionante. Para a imagem dela, tira o movimento. Essa imagem de desespero, de olhos vermelhos, de gente que não consegue alimentar a família e pagar as contas. Você acha que a dona Maristela merece ter o nome sujo? E, de repente, o Geddel ser aniciado pela justiça brasileira? O Cunha ser aniciado pela justiça brasileira? O Lula, de uma hora pra outra, ser ficha limpa? Você acha que essa senhora, uma digna cidadã brasileira, a dona Maristela, pode ter o nome sujo? E esses caras todos, cujos crimes não foram apurados de uma maneira correta, né? E não vai ter tempo mais de se apurar de uma maneira correta e justa, porque todo mundo merece julgamento. Mas um cara que, com 51 milhões, foi pego dentro do apartamento, de repente, aniciado pela justiça, e a dona Maristela tem o nome sujo? Você acha que isso é normal? Você acha que isso é lógico? Não! Esse país está de ponta cabeça! Você acha que o Eduardo Cunha é um baita de um ladrão, aniciado, de repente, e essa senhora com o nome sujo? Você acha que isso é justo? Você acha que Palocis da Vida, presidente da Petrobras, Ike Batista, esses caras todos aniciados, daqui a pouco vão soltar o Cabral? Você acha que essa senhora merece, como cidadã brasileira, ter o nome sujo? E a gente tem que aguentar o Abdel Maci, que violentou um monte de mulheres com 173 anos de cadeia, chegando na casa dele? Cadê a imagem do cara chegando na casa dele? Saindo da cadeia enquanto tem milhares de presos no sistema penitenciário brasileiro? Doentes e piores do que ele, e esse vagabundo com 173 anos de cadeia vai para a casa dele, o apartamentão aí em casa de bacana, enquanto a dona Maristela chorando aqui atrás, a dona Maristela, tem o nome sujo. Deveria haver um decreto. Senhores parlamentares, não pode ter nesse país Serasa, SPC, no meio de uma pandemia onde as pessoas só não pagam conta, porque não tem dinheiro, cacete! Não tem dinheiro, por isso que pessoas não pagam conta, porque não tem grana! Você acha que é possível ainda colocar uma cidadã dessa com o nome sujo? Sujo são vocês, pô!